Nós temos um grande problema em Portugal, e é por isso que não dá para novos artistas entrarem. É que nós temos um problema de identidade. Nós temos só a banda desenhada de autor. E isso faz com que isso não traga novos públicos. Ou seja, nós temos muito boa banda desenhada de autor, mas isso não traz por si só mais comércio que é necessário também. Tenho alguma sensação que o mercado funciona mal, percebes? Mas eu gostava de poder apontar cirurgicamente o que é que corre mal. Porque sem comércio a banda desenhada destina-se a leitores e sem esse comércio não existem leitores. Mas as próprias editoras parece que também não nos facilitam a vida, porque ao contrário de França que todos os anos eles publicam um relatório onde tu sabes exatamente quantos álbuns foram vendidos, quanto dinheiro é que cada editora fez. E então é necessário, se calhar, uma abordagem mais comercial para tentar ir buscar novos públicos. E se não houver um investimento nessa parte, andamos sempre todos um bocado à procura de e algo que é impossível alcançar, que é como é que se consegue ganhar um novo público com algo que eles não gostam de ler. Tu quando tens um relatório destes super detalhado tu consegues perceber se o mercado está de saúde ou não. E enquanto isso continuar nunca saberemos o que é que é possível fazer para que as coisas ou não se acima do que não fossem assim. Mas o que eu fiz um dos dois 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 dois. Legenda Adriana Zanotto